Marlene Total Alô, alô minha gente querida, meu Brasil amado do meu coração. Ai que felicidade, hoje eu estou muito feliz. Nós temos a visita hoje de um grande artista. Eu conheci esse grande artista, pequenininho ainda, quase um menino, frequentando a Rádio Nacional, sempre nas primeiras filas, olhando embebecido tudo o que acontecia naquele palco. E de repente ele, sabe, expocou com um talento fantástico e hoje é dos artistas plásticos, pintores de maior renome no exterior. Isso é que é importante. E hoje nós trouxemos ele aqui para que vocês ouçam de viva voz e sintam a satisfação que nós estamos sentindo também, a toda alegria que está no nosso coração e que eu quero transferir para vocês também. Para todo mundo que está ouvindo a Rádio MEC, aqui com os nossos telefones 221-7447-Ramal41 e o direto 242-3049. Se vocês gostaram desse programa, apresentando essa figura incrível, que vocês vão tomar conhecimento da vida dele, telefonem para nós e escrevam. Nosso endereço é Praça da República 141-A. Bom, ele escolheu todo o repertório que vai ser tocado neste programa. São músicas que têm a ver com o trabalho dele e outras coisas que são de recordação e essa coisa toda bonita. Inicialmente, uma música com duas cantoras, juntinhas, Carmen Miranda e Marlene. Primavera no Rio, vai! O Rio amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor, e os namorados vêm para a rua irvando, porque a primavera é a estação do amor. O Rio amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor, e os namorados vêm para a rua irvando, porque a primavera é a estação do amor. Rio, lindo sonho de fadas, noite sempre estrenada de praias azuis. Rio, dos meus sonhos dourados, perto dos namorados, cidade da luz. Rio, das manhãs frateadas, das morenas queimadas, ao brilho do sol. Rio, é cidade desejo, tem certeza de um beijo em cada rebol. O Rio amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor, e os namorados vêm para a rua irvando, porque a primavera é a estação do amor. O rio amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor E os namorados vêm pra rua em bando, porque a primavera é a estação do amor Rio, lindo sonho de patas, noites sempre estreladas e praias azuis Rio, os meus sonhos dourados, peço dos namorados, cidade da lua Rio, das manhãs prateadas, das borrelas queimadas, ao brilho do sol Rio, é cidade desejo, exagência de um beijo em cada repór O rio amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor E os namorados vêm pra rua em bando, porque a primavera é a estação do amor E os namorados vêm pra rua em bando, porque a primavera é a estação do amor E os namorados vêm pra rua em bando, porque a primavera é a estação do amor E o nome dele é Zelo Visconti Zelo, que prazer enorme ter você aqui E a emoção não é muito diferente daquela da Rádio Nacional Sabe, da primeira vez que eu sentei no degrauzinho lá do palco E vi aquela coisa imensa na minha frente, rodopiando, cantando Toma Jeito e João A emoção é bem parecida É um prazer muito grande, Marlene, estar contigo aqui na Rádio MEC Com esse pessoal que eu acompanho, que vejo de longe, que sinto E o prestígio maior ainda como artista está ao lado do Mão de Vaca, Manuel da Conceição Um beijo grande pra você, a gente esteve há pouco tempo em Brasília junto E é muito bom estar aqui com todo mundo, o pessoal todo E a homenagem que você prestou ao Rio de Janeiro, uma vez que você está passada dele há tanto tempo Fazendo trabalhos lindíssimos e partindo para o mundo Foi a música Primavera do Rio, gravação de Carmen Miranda E depois regravação do meu disco Caixinha de Saudade e também Antologia da Marchinha Muito obrigada por essa homenagem, Zelo Você merece, eu acho que eu não tenho que agradecer, nem você Porque a gente está numa missão e eu acho que estamos cumprindo cada um no seu mitir Você, assim, é a minha deusa Muito obrigada, muito obrigada, Zelo Olha, eu vou dar a fichinha desse rapaz Vem cá, Zelo, antes de qualquer coisa De repente você disse, eu vou ser artista Eu gostaria de fazer alguma coisa dentro da arte Como é que surgiu essa coisa de pintura em você? Porque eu me lembro que você, o primeiro trabalho foi feito aqui no Belas Artes Você é a primeira colecionadora em Belas Artes daqui do Rio E eu tenho o seu primeiro trabalho premiado Conta aí para nós Eu acho que a inquietação que está dentro da gente é aquela coisa que eu nem sei como começou, por que começou Mas hoje em dia eu analisando, acho que foi a inquietação O bichinho que está dentro da gente querendo sair, explodir e mostrar o que a gente é, o que a gente pode fazer E desde garoto eu sempre desenhei, sempre procurei mexer com cores e com visual Gostava de ver as coisas que tinham realmente uma manifestação artística, uma sensibilidade muito grande Vai daí também o meu gosto pela cantora Marlene Eu acho que também vem disso, de garoto, aquela exuberância que você jogava em cima da gente Que mostrava, isso enriqueceu muito o meu background todo Tudo isso que eu tenho trazido para o papel, para a tela Isso tem a ver com a tua maneira, com a jogada toda de cena e de vida que você me proporcionou Zé Lovisconti, você começou tudo em 1969, certo? Ou foi antes disso? Não, em 1969 eu vi o estouro, né? Que eu até na época falava assim, estou derrubando as paredes Que eu ia assistir os teus ensaios no Bridget Blair, em Copacabona, no show É a Maior Que o Carnavalha já tinha me despertado, eu desenhava muito nos ensaios O teu visual, aquela gestual toda de Marlene, eu desenhava, tenho até hoje esses croquis Então, no É a Maior, realmente foi um trabalho mais, que tem mexido comigo no sentido de eu derrubar as paredes Uma música que você cantava no show Então eu digo, não, agora eu vou derrubar as paredes e você, o Zé Lu, que até então eu era José Luiz Como é que nasceu o Zé Lu? Seu nome é verdadeiro? José Luiz, então o pessoal chamava Zé Lu, e eu assinava Z-E-L-U E um dia, numa das brincadeiras que eu fazia contigo, quando a gente saiu, eu te pedi um autógrafo E você falou assim, não, eu não vou assinar Zé Lu, porque falta alguma coisa Você tem que colocar um lado mais assim, esnobe na coisa Vão ser dois L's e um O E aí nasceu o Zé Lu Quando você adotou o Visconte? Aí bem, eu comecei a fazer o trabalho quase de amadorisco Brincava com os papéis, com as telas, assinando Zelo, Zelo, Zelo E tinha muito medo de colocar o Visconte por ser famoso Então eu achei que se colocasse o Visconte, eu estaria carimbando o meu trabalho Para que as pessoas tomassem conhecimento que existia ali um Zelo Visconte Então eu tinha medo de assinar A partir do momento que eu ganhei o primeiro prêmio em Brasília Eu já estava morando em Brasília, em 75, 76 Eu assinei Zelo Visconte Eu digo, não, agora eu já ganhei um prêmio Realmente o meu trabalho deve ter algum valor Eu vou assinar o Visconte Em 69, você frequentou a Escola de Belas Artes e Cursos no MAM Ali foi a primeira exposição É, porque eu... é uma coincidência muito grande Eu fui trabalhar numa empresa em frente à Escola de Belas Artes Que era ali na Rio Branco, né? Municipal e a Rio Branco Então, nas horas de folga, eu corri lá para o Belas Artes e assisti às aulas como ouvinte Mas não fazia muito à minha cabeça aquela coisa acadêmica, muito comportada E eu descobri, se eu desse mais alguns passos Eu atravessaria a beira-mar e chegaria ao MAM E aí no MAM, realmente foi a minha abertura total Porque não tinha parede nenhuma Lá era arte livre, contemporânea, vanguarda E aí o Zelo se situou 71 primeiros contactos com salões Pois é, aí foi aquela coisa De eu tinha uns trabalhinhos prontos, algumas coisas Diziam que eu não devia participar de salão Que meu trabalho ainda não estava pronto, não sei o quê E eu escondido, coloquei três trabalhos no Salão de Belas Artes E fui selecionado com os três trabalhos Ganhei um prêmio Corri do salão direto para a casa da Marlene E fui lá mostrar e disse Olha, eu ganhei um prêmio E o meu trabalho, eu quero que venha para o templo da Marlene Para a tua casa E dei de presente para você Muito obrigada E está guardado com muito carinho Muito obrigada Bom, nós vamos agora... Ele fez uma seleção de músicas Tudo tem a ver com o trabalho aqui no Rio de Janeiro No dia... No dia 3 de agosto A gente abriu 3 de agosto a gente abriu a exposição Quinta-feira E estamos abertos de terça a sexta No horário de 11 às 17 Hoje, sábado E amanhã, domingo De uma hora da tarde até às 5 Domingo a entrada é grátis Grátis Bom, nós vamos conversar sobre essa exposição Longamente Mas ele colocou uma música também Absolutamente Que ele faz uma mistura novamente Carne Miranda com Marlene Tá carne e Marlene aí Vai Toda vez que te aproximas É pra dizer Vamos casar Vamos viver em paz Para um ano depois Em vez de dois sermos mais Oh, não posso lutamente Casar não posso Só sou de moda Eu não vou nisso Esta conversa não convém Se o amor desaparece Quando a fome vem Oh, não há absolutamente Casar não posso Só sou de moda Eu não vou nisso Esta conversa não convém Se o amor desaparece Quando a fome vem Toda vez que te aproximas É pra dizer Vamos casar Vamos viver em paz Para um ano depois Em vez de dois sermos mais Oh, não absolutamente Casar não posso Passou de moda Eu não vou nisso Esta conversa não convém Que o amor desaparece Quando a fome vem Oh, não há absolutamente Casar não posso Passou de moda Eu não vou nisso Esta conversa não convém Que o amor desaparece Quando a fome vem Mas insistes na cantiga Dizendo assim Pra que comer Quando a fome vem Mesmo sem ter vinte Come a comida que tem Oh, não absolutamente Casar não posso Passou de moda Eu não vou nisso Esta conversa não convém Que o amor desaparece Quando a fome vem Oh, não há absolutamente Casar não posso Passou de moda Eu não vou nisso Esta conversa não convém Que o amor desaparece Quando a fome vem Em 74 Surgiu a primeira viagem A Europa Você fez uma exposição Individual na Espanha Foi em abril Conta esta experiência De repente A minha proposta Como artista Já estava assim firmada Eu não quero Trabalhar Fazer uma obra de arte E sentar E ver as pessoas Olharem, vender Ganhar dinheiro Eu não queria isso Eu queria um passaporte Pra viagem Pra conhecer gente Pra partir Dividir coisas Com outras pessoas Então pintou a viagem Pra Europa Lá fui eu Com os trabalhinhos De barra do braço E cheguei em Madrid Na Casa do Brasil Eles montaram A primeira individual Quer dizer Depois do salão Aqui no Rio Era uma individual Na Europa E aí Eu acreditei mais em mim E que aconteceu Alguma coisa Com a sua exposição lá Você foi premiado Alguma coisa? Não, não Não, era uma exposição No restaurante Da universidade Ah, foi? Então eram assim Só os estudantes E o pessoal ligado Mesmo em arte Que chegavam até lá Mas o prêmio Foi esse O reconhecimento E o convite Para outras exposições Bom, aí você resolveu mudar Do Rio de Janeiro Para Brasília Definitivamente E você é um apaixonado Por aquela terra Fissurado totalmente Pelaquilo Serra Azul E aquele cerrado maravilhoso Larguei as ondas E fui ver a poeira Você se sente bem lá? Ah, eu acho que Brasília Tem tudo a ver comigo E realmente foi A minha O meu desprendimento Com tudo aquilo Que eu tinha De material Então Brasília Me recebeu De braços abertos E me acolhe Assim a todo momento Prestígio E carinho Brasília é um encanto Dizem que Brasília É muito fria Que as pessoas Não se dão muito Que é tudo muito isolado É verdade isso, Zela? Para quem diz e sente Eu acho que é Para mim não Para mim é o contrário Eu tive muito mais carinho Muito mais Como se diz assim Me senti mais à vontade Em Brasília Indo para lá Sem conhecer ninguém Do que no Rio Logicamente Eu sofri muito No princípio Porque eu sentia falta Da família Dos amigos Do meu pão de açúcar Do barulho do mar Tudo isso Mas eu tinha uma coisa Que eu precisava Eu me sentia solto Sem o cordão umbilical Que me prendia no Rio De repente você Deu um goodbye ao Rio de Janeiro E foi exatamente Para Brasília E lá se instalou E ali você Estourou em talento Vamos ouvir Goodbye Boy Com Carmen Miranda E Marlene Goodbye Boy Goodbye Boy Good Boy Boy Deixa a mania do inglês É tão feio pra você Para não frajola Que nunca freqüentou Que nunca freqüentou As aulas da escola Goodbye Boy Goodbye Boy Goodbye Boy Deixa a mania do inglês É feio pra você Porém no frajola Que nunca freqüentou As aulas da escola Goodbye Goodbye Boy Antes que a vida se vá Ensinaremos o mundo A todo mundo Bebe 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 Seja, 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 seja Goodbye Goodbye Boy Goodbye Everybody Ficou curioso, né? São os encontros utópicos, né? É verdade. Bem, aí as fases do zelo. Manchas em aquarelas ocasionais, de 73 a 77. O que é isso? Eram manchas que eu fazia sem pretexto nenhum de forma. Eu não estava criando uma forma perfeita, aquela coisa, um figurativo, né? Eu jogava num papel molhado aquarela e ia criando, ia nascendo uma forma que, de repente, eu até batizava que era uma mação, era um rosto, mas era muito mais emoção, era muito mais o gosto pela cor, pela mistura das cores e ia acontecer alguma coisa. Era o ocasional. Bom, você teve outra fase de desenhos a bico de pena de 78 a 84. Explica. Quando eu comecei a descobrir nessas formas, nesse ocasional, alguma coisa mais importante, a proposta, então, ficou mais definida. Eu comecei a contornar essas formas com o bico de pena, com o nanquim. E aí eu comecei a ter noção de que o trabalho estava tomando um outro vulto, um outro caminho. Então, foram os trabalhos em bico de pena. Arte postal, de 85 a 86. Aí foi o grande estouro. Foi realmente quando eu já estava situado em comunicação com a Europa, com o resto do mundo, um trabalho muito importante de arte postal, que rotulavam, ainda rotulam, talvez, que era uma arte menor, porque eu trabalho com lixo cultural. O que quer dizer essa coisa de lixo cultural? Bem, lixo é aquilo que a gente joga fora que não presta. Então, o lado cultural entra no seguinte, você pega um papel, um papelão, uma chapinha, um plástico, um pedaço de pano, uma fotografia, quer dizer, tudo que alguém já jogou fora. Ah, não presta mais, eu vou jogar fora. Essa, esse maço de cigarro aí, você terminou de falar, não presta, eu vou jogar fora. Jogou. Eu pego esse maço e dou uma roupagem nova, dou um toque de mágico e transformo esse material que estava no lixo numa obra de arte. Muitos artistas estão fazendo isso atualmente. Cresceu muito, de três anos para cá, o conhecimento da arte postal abriu muito o caminho para os artistas novos, porque houve um problema muito sério, a gente foi proibido de comprar material importado, não estavam mais vendendo, nem tinta, nem papel, quer dizer, nada a gente conseguia. Quem não viajava estava ferrado, não tem material. Então, eu acho que esse pessoal jovem, e mesmo o pessoal que tinha mais um tempo de arte, começou a descobrir, nesses pequenos, nessas peças alternativas, uma maneira de criar uma obra de arte. Então, cresceu muito, principalmente no norte do Brasil, em Recife, tem uma equipe muito grande fazendo arte postal, São Paulo também. Você teve, então, a fase da colagem técnica mista, foi em 87, explica isso. A partir da arte postal, eu adquiri uma linguagem. Então, usando a linguagem da arte postal, eu transformei o material todo num enquadramento, com mudura, com vidro, com uma roupagem mais para uma galeria, para um museu. Porque a arte postal você não pode comercializar, ela é unicamente vinculada pelo correio. Como é que é isso? Por exemplo, eu faço um trabalho de arte postal e mando para você. Ando para a sua casa usando o correio. Eu posso mandar com envelope, sem envelope, qualquer material, qualquer coisa que eu sele, que eu use o correio e mande para uma outra pessoa, isso é uma arte postal. E esse trabalho que você recebe, você pode guardar, você pode interferir e mandar para uma outra pessoa. Então, você circula o mundo todo. A arte postal é uma coisa fantástica. Eu recebo o trabalho do Japão, que já passou pela Áustria, pelo Canadá e pela Índia. Quer dizer, é uma coisa riquíssima. E você não tem o vínculo comercial. Então, eu passei a usar essa linguagem dentro do meu trabalho, que eu aproveitei a parte do bico de pena, das manchas e da arte postal. É a fase que eu estou atualmente. Agora você está com um trabalho maravilhoso, que já expôs quase no Brasil todo. Você começou em Brasília. A repercussão foi tão grande que você está recebendo convites, inclusive, para o exterior. Isso. Que trabalho é esse? Marilyn Miranda, sacudindo os balangandãs. Como é que surgiu essa ideia dessa exposição, desse trabalho? Encontro utópico. Eu comecei a pesquisar sobre Marilyn, porque eu estava fazendo um trabalho com meus ídolos, que eu chamei Colocações. Foi uma exposição com as mulheres da minha vida. Então, dentre essas mulheres, Marilyn me chamou a atenção, porque eu não tinha muito conhecimento do trabalho dela. Eu via filmes, mas nunca tinha me aprofundado. E uma frase que Marilyn soltou dentro do estúdio. Ela falou bem baixinho para alguém que estava ao lado assim, eu gostaria de ter o brilho de Carmen Miranda. Olha que coisa bonita. Aí aquilo me balançou e disse, ué, mas Marilyn, Carmen? Eu comecei a estudar um pouco de uma e de outra, e comecei a sentir coincidências na vida de ambas. E aquilo me assustou, porque foram muitas, muitas coincidências. São muitas coincidências. Eu gostaria que você prolongasse mais esse assunto sobre essa exposição, o encontro da Marilyn Miranda. Mas vamos lembrar um pouquinho a Marilyn cantando Diamond are a girl best friend. Maravilha. The French are glad to die for love They delight in fighting to us But I prefer a man who lives and gives Expensive jewels A kiss of the hand may be quite continental But diamonds are a girl's best friend A kiss may be grand But won't pay the rental on your humble flat Or help you at the auto map Men grow cold As girls grow old And we all lose our charms in the end But square cut or pear shape These rocks don't lose their shape Diamond are a girl's best friend Tiffany's Cartier Cartier Black Star Ross Gora Talk to me, Harry Winston Tell me all about it There may come a time When a lass needs a lawyer But diamonds are a girl's best friend There may come a time There may come a time When a hard-boiled employer Thinks you're awful nice But get that ice or else no dice He's your guy when stocks are high But beware when they start to descend It's there that those louses Go back to their spouses Diamonds are a girl's best friend I've heard of affairs That are strictly platonic But diamonds are a girl's best friend And I think of affairs That you must keep masonic I bet a bet If little pets get big baguettes Time rolls on And youth is gone And you can't straighten up When you bend But stiff back or stiff knees You stand straight as Tiff knees Diamonds Diamonds I don't mean rhinestone But diamonds Are a girl's best Best friend Best friend Você diz Aquela coisa bonita Da mistura da sensualidade Com o tropicalismo Da Carmen Explica essa coisa Essa mistura Aí foi uma brincadeira minha Uma ousadia Porque a Carmen Quando voltou Rotularam Que ela tinha voltado Americanizada Entendi Então agora eu vou brincar Eu vou botar a Meryn Tropicalizada Então eu coloquei A bandeja de fruta Na cabeça da Meryn E soltei ela na selva Digo Agora vai E essa exposição Aonde é? Está sendo no museu Carmen Miranda Na avenida Rui Barbosa Sem número Em frente ao 560 Ali no Parque do Flamengo E é um espaço Bem pequenininho Que eu acho Inclusive Não é o que a Carmen Merecia Eu acho que teria que ser Um espaço bem maior Um espaço mais Privilegiado Mais Maior apoio Para o trabalho Da Carmen Para o que tem Para se mostrar De Carmen Miranda E É muito mais Hoje h Em Da Carmen Da Carmen Daушки El square De victory Obrigado.